Dois homens foram brutalmente agredidos em Salvaterra, na ilha do Marajó. Eles teriam furtado duas embarcações na região, mas parece que a história não é bem essa. E quem conta e esclarece tudo agora, de novo com a gente, Marlon Nascimento. Cadê você por Skype, então? Como é que foi isso aí, Marlon? É, Priscila, infelizmente nem tudo parece como seria de fato. No vídeo divulgado nas redes sociais já aparecem os dois homens amarrados e sendo bastante agredidos, com chutes, pontapés, uma agressão generalizada cometida por populares em uma área da Praia de Joanes, que fica no município de Salvaterra, distante um pouquinho da sede do município, mas que é um ponto turístico bastante conhecido. Segundo o que os populares estavam afirmando, os dois teriam roubado duas embarcações conhecidas aqui na região como Rabetas, no município de Cachoeira do Arari, que fica também perto de Salvaterra. Só que hoje a Polícia Civil divulgou que após as apurações, após ouvir todos os envolvidos, na verdade descobriram que os dois homens não têm relação alguma com o furto da embarcação e que a justiça feita pelas próprias mãos das pessoas, dos populares, lá na Praia de Salvaterra, na verdade, já está sendo investigado por agressão, por eles terem cometido esse tipo de agressão lá na praia e em Salvaterra. Segundo o que a Polícia Civil divulgou, todos os envolvidos podem ser penalizados, segundo o Pódigo Penal, lá no artigo 345, que definem isso como violência, eles podem, inclusive, pagar multa, que varia conforme o estilo da agressão também, e os envolvidos podem responder judicialmente pela agressão a esses dois homens lá no município de Salvaterra. Obrigada, Marlon, mais uma vez pelas informações, aí direto do Marajó.